A solenidade aconteceu na tarde desta sexta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas e contou com a presença de autoridades, dentre elas o prefeito de Manaus Davi Almeida e o secretário de Saúde Primária à Saúde do Governo Federal, Rafael Câmara. O Previne Brasil, como eu já falei, é o novo modelo de financiamento da atenção primária. Ele é baseado tanto na captação ponderada, que é o município conhecer toda a sua população, como também em sete indicadores, que avaliam a saúde da criança, a saúde da mulher. Quando você junta esses sete indicadores, você consegue colocar uma nota, que vai de zero a dez. Então nós dividimos o Brasil em diversos estratos populacionais e Manaus conseguiu ficar em primeiro lugar. Manaus é líder no ranking entre as cidades brasileiras com a melhor nota final nas duas avaliações realizadas pelo programa Previne Brasil. Os resultados são avaliados a cada quatro meses e levam em consideração a performance do município no período de abril a agosto. A gente sabe que ainda falta muito, nós pegamos aí uma infraestrutura um pouco deteriorada, passamos por dois anos difíceis da pandemia, estamos retomando, aplicamos todas essas ações estratégicas que o Ministério hoje veio aqui para tomar como exemplo e levar para o restante do país como modo de incentivar e de fazer com que as outras capitais usem o nosso modelo para também melhorar a saúde básica de sua cidade. Um dos papéis importantes do programa Previne Brasil é medir a qualidade da atenção básica nas cidades brasileiras e também servir de parâmetro para o financiamento de ações de saúde. Dentre as estratégias adotadas pela Secretaria de Saúde de Manaus, estão o plano de monitoramento dos indicadores de saúde, com visita periódicas nas unidades de saúde, motivação e capacitação de servidores. A primeira avaliação em 2021, Manaus alcançou o primeiro lugar com 8,1 no índice sintético final. Na segunda avaliação, que aconteceu nos quatro primeiros meses desse ano, Manaus se manteve em primeiro lugar com a pontuação de 7,74.